Quando eu estava estudando para concurso, tinha acabado a faculdade, era muito novo, eu estava terminando a faculdade, na verdade, tinha 24 anos, e era novo, né? E eu acostumado, na época assim, da internet, a internet era discada, né? Lembra que fazia aquele barulho? E aí era muito cara, minha mãe não podia usar a internet, minha mãe falava, tá gastando pulso do telefone, gastava o pulso do telefone, porque eu usava a linha telefônica. Então, a gente usava domingo a internet, porque aí o pulso era um só, né? Você gastava um pulso. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O pessoal aqui já nasceu na era digital não sabe o que é isso. E aí, eu ia para a casa do meu pai, meus pais são separados, infelizmente, mas eu ia para a casa do meu pai, lá tinha internet, na minha casa não tinha internet, lá tinha internet. E aí, eu usava no domingo, passava domingo estudando jurisprudência, não tinha informativo de jurisprudência. Tinha que entrar nos tribunais e tudo mais, existe uma dificuldade muito maior. E aí, eu lembro, que ele falou de piscina, que o apartamento do meu pai fica no local lá, num bairro chamado Sudoeste, em Brasília. E eu ficava na casa dele e, pela topografia lá, o apartamento dele era o quarto andar, nessa época, mas dava para ver, pela topografia, dava para ver a cobertura de um outro prédio. E aí, eu sempre ia no domingo. E aí, eu chegava cedo, começava a estudar. Lá, quando dava 11 horas, gente, eu não consigo mais ouvir chiclete com banana sem ficar muito triste. Primeiro que, na adolescência, eu tomei um pé na bunda e ouvi aquela música. Não diga que valeu, lembra? Aí, todo mundo já tomou um pé na bunda e ouviu essa música, né? Foi lindo, né? Aí, mas nesse, estudando e tal, aquele negócio, tristeza. Gente, estudar é um ato solitário. Então, tem que ter força psicológica para estudar. Porque, gente, se você já chorou estudando, porque você chorou estudando, porque é solitário, às vezes, realmente, bate forte mesmo. E estudar...